Ludmila Rosa, qual a sua opinião? É importante o armamento de cidadãos de bem? Qual a sua visão? Bom, minha visão, Rafael, é primeiro eu não posso deixar de dizer que hoje o presidente Bolsonaro vem a Goiânia, vai participar de uma motocicleta, mais uma motocicleta em período de expediente. Eu só relembro uma pesquisa que saiu recentemente, que a média de trabalho diária do presidente desde que começou o seu mandato, é de menos de cinco horas por dia. Hoje, certamente, ele não vai fazer mais do que isso. Mas vamos lá, vamos entrar nessa pauta, Rafael? Eu trago referência ao que aconteceu recentemente no Japão. O primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro japonês, foi morto por uma arma de fogo, o Shinzo Abe, e a gente teve acesso aos números, que é um país que controla quase que absolutamente a posse e o poste de armas ali, então é uma população muito desarmada. Você sabe, Rafael, quantos homicídios por arma de fogo tiveram no Japão o ano passado? Quantos incidentes? Dez. Dez incidentes por arma de fogo numa população desarmada. E sabe qual é a taxa de homicídio? Trezentos. Trezentas pessoas mortas num país daquele tamanho, com aquela densidade populacional. Aqui nós tivemos um decréscimo do número de violência, etc, etc. E a turma do presidente Jair Bolsonaro costuma dizer que isso se deve ao aumento do armamento da população, o que não há nenhuma consistência nesse argumento. Não há nada que corrobore de que uma população mais armada é uma população mais segura. Pelo contrário, se a gente teve 40 mil homicídios, 43 mil homicídios no ano passado, segundo pesquisas atuais, quase 70% delas foram por arma de fogo. Não foi arma branca, não foi arma nisso, não foi envenenamento, foi arma de fogo. Então, Rafael, na minha modestíssima opinião e baseada em alguns números que a gente tem acesso, se a gente for dar uma olhada assim, desapaixonada a esses números, a gente pode depreender daí de que a nossa taxa de homicídio, ela só não é menor porque a gente ainda tem muita arma circulando por aí. De maneira ilícita, lícita, mas que às vezes, mesmo sendo lícitas, acabam desvirtuando a sua finalidade princípua e servindo aí para um episódio de ira, de raiva, para um assassinato, para um crime organizado, enfim. Então, é uma mentira, é uma falácia. Professor Clécio Filho, pensa diferente ou concorda com a Ludmilla? Eu penso diferente, penso diferente. É o seguinte, eu vejo o seguinte, Rafael, que nós temos o direito de nos defendermos. Nós temos o direito, nós temos a liberdade de nos defendermos. E aqui, me permitam, eu vou parafrasear um filósofo que não é de direita e nem é de esquerda, mas é um filósofo muito interessante, que é o Nietzsche. O Friedrich Nietzsche dizia o seguinte, liberdade é algo que se tem e algo que não se tem. É algo que se luta e se conquista. Então, veja só, se eu quero ter a liberdade de andar, de ir e vir por onde eu quiser, no meu país, que isso está na Carta Constitucional, eu posso muito bem ter o direito de me defender. Quando alguém venha me atacar, por exemplo. Então, se eu estou num território, ou numa fazenda afastada, ou numa chacra afastada, em que a polícia não pode chegar, ela não tem condições de chegar lá rapidamente, no prazo de um dia para o outro, por exemplo, nós temos confins no nosso Brasil que são enormes e o Estado não consegue chegar. Então, o cidadão tem o direito de ter essa arma. Eu não vou entrar nas questões de estatísticas aqui que a professora entrou, que a minha colega entrou aqui, porque eu desconheço essas estatísticas e nem entro nelas também. Não uso isso como argumento. O meu argumento é, eu quero, enquanto cidadão, o direito de me proteger. Eu quero isso. Eu quero ter o direito de me proteger. E acredito que muitas pessoas pensam assim também, nesse sentido. E, professora, o Bolsonaro vem hoje, na motossiata, coisa que já estava programada, coisa que já estava bem antes dos próximos pleitos, do próprio questão do pleito eleitoral, programado já, isso aí, tá? Então, acho que a gente precisa esclarecer essas coisas. Muito bem. 32017720, você participa. Participa pelo YouTube também, da TV Brasil Central, que tanto cresce. Se inscreva, faça com que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. A Ludmila trouxe um dado muito interessante a respeito do Japão. Mas a realidade brasileira, Ludmila, na sua visão, ela não é diferente? A gente sabe que criminosos, bandidos, têm um acesso muito fácil à arma de fogo. Isso também não existe, na sua opinião? Não, é isso que eu digo, assim. O armamento, ele acaba, quando eu disse que ele acaba se desvirtuando, muitas vezes, da sua finalidade princípua, é esse escoamento de armamentos até chegar na mão do crime. E a gente pode ver, Rafael, e a gente tem que tratar isso com muita seriedade aqui, que muitas das armas que são apreendidas, quando você vai fazer, a polícia vai fazer aquele arrebatamento do espaço onde o crime organizado se organiza, fica ali drogas acumuladas, armas, tem muitas armas, infelizmente, que aparecem com um lastro de armamento que é próprio das nossas forças de segurança. Ou seja, até com isso a gente precisa entender como é que essas armas estão chegando nas mãos dessas pessoas. Não é que uma pessoa é caque, não é que uma pessoa comprou ali listamente e chegou até o crime organizado. Mas também, outro dia desse eu estava lendo uma matéria sobre isso, de 70% ou 80% dos crimes motivados por coisas, enfim, finalidades torpes, etc., e que são executados com arma de fogo, geralmente a vítima é pega de surpresa. Então, assim, isso vai muito de encontro com essa tese de que você está ali para se prevenir, porque às vezes você não consegue, são eventos subrepetícios, te pegam numa tocaia. Então, assim, isso é muito preocupante quando a gente se vale do argumento da liberdade, e outro dia desse a gente falava sobre isso aqui, que o argumento da liberdade, se for para valer, ele precisa ser imperativo para várias liberdades individuais que estão colocadas em xeque hoje, sob o argumento de que o Estado, de que a moral não permite. Então, assim, se é para falar de liberdade, por que não falar de liberdade para tudo? E aí você entra em problemas para as pessoas mais conservadoras, como a liberdade ao uso indiscriminado de drogas, né? Você entra na liberdade, por exemplo, do aborto, que é outro tema, assim, muito polêmico aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado de se valer do argumento da liberdade individual, porque outras pessoas que querem reivindicar esse direito acabam se sentindo tolhidas. Bom, por que você está falando... Liberdade, então, seria seletiva para muita gente, é isso? Seletiva para muita gente. Então, assim, por que você está falando da liberdade para o armamento, tomando como base, tomando como referência a liberdade para o cidadão, e uma pessoa não pode se valer do argumento da liberdade para, por exemplo, fumar um cigarro de maconha? Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que tratar com muita coerência. Aí é contraditório, né, professor? Aí é contraditório, por quê? Veja só o argumento que a senhora está usando. A senhora está dizendo que vamos liberar tudo, então, só que, ao mesmo tempo, o Estado deve interferir. Ah, então, a sua liberdade está limitada ao que o Estado deve interferir. Por quê? O que a senhora está querendo dizer é que não podemos ter armamentos, não podemos ter armas, porque só a polícia pode ter armas. Então, o Estado é um Estado interventor. É contraditória a argumentação da senhora nesse sentido, por quê? Quando se trata de questões igual o aborto e questões também igual o uso de drogas, são questões que envolvem diretamente valores morais e eleitores que conseguiram 55 milhões de votos no segundo turno em 2018 e colocaram o presidente atual aí, que são uma sociedade culturalmente igual a nossa, que é uma sociedade judaico-cristã, que defende esses valores. Então, veja só, o Estado intervencionista que a senhora está defendendo aí, com relação às questões de armas, não é o mesmo Estado valorativo, isso a gente chama na filosofia, de filosofia moral, filosofia política e filosofia também do conhecimento, nós dividimos essas três grandes áreas para nós realmente debatermos com afim, com a presença do Estado. Então, em questões individuais, como o meu direito de vida, que é um direito natural que eu tenho, certo? O Estado, ele não pode intervir, quando ele for intervir, ele vai intervir para me defender e defender a todos também. Quanto a isso aí, nesse aspecto, a senhora tem razão quando se trata da vida. Então, o direito à vida é direito de todos. Aí eu pergunto para a senhora, por exemplo, a criança que está no ventre da mãe, com 12 semanas, com 15 semanas, não é um ser igual a nós? Ou seja, essa questão do aborto e do direito à vida que o feto tem, não é um direito que esse feto tem também? E outra questão, por exemplo, do usuário de droga, esse usuário de drogas, que é dependente químico, ele também não tem o direito à vida? Ele também tem o direito à vida. Então, eu elevo aqui o nosso debate, frente a essas duas grandes categorias, a categoria da liberdade e a categoria do direito à vida. Todas essas pessoas têm direito à vida. Então, o Estado intervencionista, que a senhora colocou aí muito bem, esse Estado, ele não pode restringir o direito à vida. E isso, a nossa Constituição proíbe. Ou seja, a nossa Constituição, hoje, é uma Constituição democrática, é uma Constituição que defende a vida e é uma Constituição que o atual presidente, o Aimé Cis Bolsonaro, segue. Ele segue a Constituição brasileira. Fael, gosto quando o professor traz aspectos da filosofia moral, porque a gente, não adentrando ao aborto, efetivamente, porque a gente já teve outro tema sobre isso, mas, já teve outro programa sobre isso, mas a filosofia moral também, conforme a nossa moralidade predominante aqui no país, como ele disse, tem uma base judaico-cristã, ela também pugna muito pela vida, o direito à vida. e eu fico me perguntando se o alastramento do armamento não fere frontalmente o direito à vida, uma vez que a arma, a sua finalidade, o seu que ontológico, professor, é a morte. Não, então me permita fazer uma correção. Não é o que ontológico da arma, é o que erôntico. Aí, o que erôntico da arma, porque a arma não é um ser. A arma em si, ela é um objeto, ela não tem representação nenhuma. Ela é parada, ela não faz nada. Quem pega ela e atira é o ser humano. Sim, mas assim, eu continuo dizendo que há uma ontologia na arma, assim, a finalidade da arma, ela é uma só. Ela é matar. A finalidade da arma é interromper uma vida que às vezes está tentando interromper a sua, esse é o seu argumento. Não, às vezes ela pode só intimidar. A arma, às vezes, ela serve como intimidação. Por exemplo, um policial que está nas ruas, ele coloca a mão na arma, a pessoa se afasta e se rende. Justo. Muitas das vezes tem isso. Então, uma das finalidades da polícia militar, por exemplo, da própria polícia civil também, é fazer um trabalho ostensivo e preventivo. Justo. E eu concordo com você, inclusive a gente está falando da mesma coisa, que quando um policial militar bate a mão aqui e tem uma arma, e essa é a finalidade da polícia, é de fato, ter uma postura ostensiva, ter uma postura de vigília e uma postura de entregar segurança pública às pessoas. Então, a gente está falando da mesma coisa. Eu não acho que é imprudente, eu não acho que é ruim que as forças policiais sejam armadas, porque elas estão no enfrentamento direto do crime organizado. E quando a polícia não chega, professora, a questão é essa, e quando a polícia não chega há tempo de salvar o cidadão. Eu concordo. Como é que esse cidadão vai lidar, por exemplo, com a Ponto 50, que é o armamento que foi encontrado lá nos morros do Rio de Janeiro? E outra coisa, a senhora colocou aqui que o armamento é do exército. Qual o exército se a arma está raspada? A pergunta que eu faço é essa, todo mundo está afirmando, ó, é do exército brasileiro. Espera aí, mas qual o exército se a arma está raspada? Pode ser da Venezuela, pode ser da Bolívia, pode ser da Colômbia, pode ser da Argentina, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da China, pode ser do Japão, igual a senhora citou aqui. Então, aí... Nós não temos uma, nós não temos uma capacidade de a oferir e dizer, olha, essa arma, ela é do exército brasileiro. Acaba sendo injusto fazer isso com o exército brasileiro. É, porque o exército, as forças de segurança, tem armas que são apreendidas e não estão raspadas. Isso é fácil de a gente identificar. Com certeza. Tem outras que estão, sim, raspadas, mas a gente olha, olha, este modelo de arma é o modelo que é usado pela força de segurança de tal lugar, e se a gente vem... Eu arriscaria dizer isso, professora, porque eu não sou especialista em armas e eu não acho que também uma pessoa como a senhora poderia arriscar a oferir uma informação desse tipo. A gente dizer, olha, essa arma é de tal lugar. Essa arma pode ter sido fabricada e vendida lá para o Japão, por exemplo, e ter feito todo um tráfico de armas envolvendo ela de como o tráfico de drogas e ter vindo parar no Brasil. É nesse ponto que eu quero chegar, é que é o seguinte, não sou eu que estou afirmando, eu não me valho da especialidade de outros profissionais, eu apenas leio literaturas que corroboram com a minha tese, eu não sou especialista em armas mesmo. Mas se a gente está falando sobre a entrada de armas estrangeiras no Brasil, a gente já entra em outro problema, que é o problema de fronteira, de segurança da fronteira. Então, para a gente não sair do tema... E o tráfico de drogas, ele envolve essas fronteiras e envolve também outros países, como Venezuela, Colômbia, Argentina, e são altíssimos os índices de tráfico de drogas. E por isso eu acho que as nossas forças de segurança que atuam nas fronteiras para coibir não só a entrada de narcóticos, de armas, mas também para coibir a saída da nossa madeira retirada ilegalmente do nosso território, do nosso minério, Principalmente por ONGs, né? Principalmente por ONGs. Os maiores... Também vou valer do seu argumento, das leituras que eu faço. Os maiores retiradores hoje das riquezas nacionais, das nossas riquezas que estão na Amazônia, por exemplo, ou nos outros biomas, são as ONGs, que acabam sendo disfarçadas por aí, estando disfarçadas por aí de boas ou belas. Ok, vamos lá então. Eu pedi para separar uma imagem muito emblemática a respeito do uso de armas. É claro que tem exemplos... É claro que também possa ter exemplos diferentes. Pois não, Luiz Meira. Só antes de você passar essa imagem, o professor falou assim, não, mas e as pessoas que estão em territórios onde a polícia não chega? Eu me lembro muito bem de uma positiva política pública implementada aqui pelo governador Ronaldo Caiado, que são os batalhões rurais. Ah, excelente. Saudados... Depois do caso Lázaro, né? Que surgiu depois do caso Lázaro. Saudados por toda a comunidade, sobretudo as pessoas que moram na zona rural. Então, assim, isso hoje, inclusive, é reconhecido pelas pessoas porque eu acho que um batalhão rural sem tirar o direito do proprietário de uma terra ter ali o direito de se armar para se defender... Acho que isso todo mundo concorda, né? Exato. Agora, o... Excelente atitude essa, extremamente importante. A sociedade urbana, eu de fato tenho muita dificuldade de entender a comunidade urbana... É legítimo. É legítimo.